Olá amigos do YouTube, canal da Natal Hosts, sejam todos vocês bem-vindos a esse vídeo e a esse canal. Você que é o nosso inscrito, já faz parte aqui do canal, acompanha sempre os nossos tutoriais, é muito obrigado, tá bom? Ajuda com o seu like, com o seu joinha, certo? E você que ainda não é inscrito, aperta o botão aí, inscreva-se e acompanhe tutoriais incríveis para a sua rádio, para a sua web tv, para o seu portal de notícia, para o seu blog, para a sua loja virtual, entre outros tutoriais que eu vou trazendo aqui, tá? Chegando pela primeira vez, dá uma olhada nos vídeos aí do canal, que pode ter algum que te interesse. Lembrando que se você der seu like, o YouTube também vai te indicar outros vídeos aqui do canal. Você não vai precisar ficar procurando aqui no canal. Se você der seu like, o YouTube vai te indicar vídeos relacionados a esse conteúdo ou a outros aqui do canal. É só você ajudar com o seu like. Então vamos fortalecer aí, ajudando o canal da Natal Host. Bem, o tutorial de hoje eu vou tentar deixar o mais rápido possível e de uma maneira que vocês possam entender. Eu tenho vídeos a respeito desse site aqui no canal e tenho outro que eu vou trazer mais completo, mais detalhado. Porém, hoje eu vou mostrar a vocês como adicionar os banners aqui na lateral, os banners, né? Aqui na lateral. Por padrão, só vem esses cadastrados, só vem esse e esse banner de anunciantes, tá? Só vem esses dois, não, esses três, quatro, né? Dois aqui embaixo, vamos ver aqui. Mais um aqui e outro aqui. Então só vem quatro cadastrados, né? Então vamos fazer, vamos alterar eles e eu vou mostrar como adicionar outro. Eu tenho um tutorial mais completo que eu vou jogar aqui no canal ainda essa semana. Mostrando mais detalhado, mais opções desses banners, tá? Então, se você quiser acompanhar, é só você ficar atento no canal. Inscreva-se, ative o sininho para receber logo notificação. E se você já é inscrito e ainda não ativou o sino, ative o sino aí para você acompanhar sempre quando eu postar aqui no canal. Vou entrar aqui no administrativo. Lembrando, pessoal, que se o serviço, se o site que eu estou divulgando, se aquele produto que eu estou divulgando não funciona, eu não vendo ele, tá? E se o cliente mostrar para mim, como já teve outros que mostrou, tem os sites mais antigos que eles mostraram que não está funcionando, eu imediatamente tirei do meu stand de vendas, vamos dizer assim, eu parei de divulgar aquele site ou aquele produto. Como já teve o próprio painel de streaming que eu usava aqui, parei de usar ele porque estava dando muito problema. Então, se o serviço está dando problema, se o site não está funcionando, eu automaticamente verifico se realmente não está e tiro ele. Não trabalho mais com esse produto. Eu recebi relatos que esse site aqui não estava funcionando. E eu coloquei dois clientes já nesse próprio site, nesse modelo e está funcionando normalmente. Então, eu vou fazer aqui esse vídeo tutorial para a gente verificar se essa parte aqui do banner realmente está com problema. Mas, aparentemente, quando eu fiz as duas videoaulas, uma que já está aqui no canal e a outra que eu ainda vou lançar, estava funcionando normalmente. E eu tenho clientes já usando esse site que também está funcionando normalmente. Vamos aqui para o... você vem aqui em anúncios. Aí tem aqui editar banners. É importante que você deixe também os banners no tamanho, tá? Aqui já tem, ó... já está tudo organizado. Você só vai fazer a alteração dele e está dizendo onde está exatamente o banner. No cabeçalho, no cabeçalho, central 1, anúncio central 2, anúncio central 3. Aí tem anúncio central... Tem vários, ó... 4, 5, 6. Aí tem mais aqui, né? Lateral 4, 3, 2, 1. Exatamente. Aí tem aqui a imagem do aplicativo lateral. Tá? Você pode alterar aqui, ó... No caso, seria a imagem do aplicativo lateral aqui. Lá no outro vídeo, eu mostro como alterar essa logomar... Essa imagem de outra maneira. Mas está valendo também. Vamos ver se vai dar certo. Vamos primeiro aqui para o lateral. Você vai clicar nele. Você vai clicar nele. E está aqui, ó... Já está todo configurado. É importante alterar todas essas imagens. Eu vou fazer aí para vocês verificar. Vou remover logo. E vou adicionar as novas, ok? Você que está vendo esse vídeo aqui, quer adquirir esse site, é só entrar em contato comigo. O link eu vou deixar aqui, o cliente, ele mesmo, ele mesmo faça as alterações do link. Pois eu não tenho. Então eu vou salvar aqui. Se você quiser, se achou interessante, eu vou deixar na descrição... Eu vou deixar na descrição aí o link do meu primeiro vídeo sobre esse site. Você que não viu. E quando eu lançar o outro, eu venho aqui nesse vídeo e coloco. Então os links vão estar sempre aí na descrição. É importante que vocês leiam a descrição. Porque na descrição eu também deixo algumas informações úteis. Estamos alterando já a outra imagem. Ele dá na lateral só quatro opções, mas eu encontrei a maneira de como adicionar mais anunciantes. Por padrão, ele vem com quatro opções de anunciantes na lateral. As demais você vai colocando nas outras opções. No caso, a gente já colocou dois, vamos colocar o três. Eu vou mostrar aqui como vocês podem... No caso, aqui não é aqui não, gente. Estou apertando no central. Deixa eu verificar se eu fiz correto aqui. Tá, está correto. Lateral três. Quando eu estava fazendo as outras vídeo-aulas, também não detectei nenhum tipo de problema. Vamos adicionar esse daqui, né? Então, vou colocando aqui na sequência. Web rádio completa. Ainda está pensando aonde colocar a sua web rádio. Vem para Natal Host, hein? Vem para Natal Host. Tudo certo aqui. Portal de notícias para a sua web rádio, para a sua rádio FM, rádio comunitária, rádio educativa, seja qual for sua rádio, temos aqui na Natal Host. É só você entrar em contato. Eu estou adicionando a quarta imagem. Ainda tem vários patrocinadores aqui, né? Certo. Quarta imagem. Tonto. 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 pronto salvando adicionei as quatro os quatro patrocinadores aqui da lateral vou atualizar aqui para verificar se fez as alterações um aqui outro aqui e os dois aqui embaixo por padrão o site ele vem assim o site ele vem assim o desenvolvedor do site criou para ser assim está na lateral só que daí eu encontrei a maneira de como adicionar mais é isso que eu vou fazer ele pode ser que dê erro pode ser que não mas não é um erro do site o site funciona direitinho o padrão do site é só essas quatro imagens ok o site do padrão do site é só essas quatro imagens aqui na lateral mas eu vou mostrar como adicionar outro primeiro você vai duplicar primeiro você vai duplicar uma que já existe então é só copiar aqui ele copiou aqui embaixo eu vou clicar nela vou alterar aqui para o número 5 vou salvar pronto número 5 agora eu vou alterar aqui a imagem dela também então E vou salvar Vou copiar a outra Vou clicar em cima Vou alterar aqui para que seja o número 6 E vou alterar as imagens Primeiro eu tenho que remover elas O meu está demorando aqui Porque é a minha internet Estou fazendo outras coisas também na internet Pronto Além das 4 lá Eu já adicionei mais duas Vou adicionar mais outra Que é para eu testar lá Para a gente colocar lá na verdade Adicionar essas duas lá No caso aqui É o número 6 mesmo Deixa eu salvar aqui e verificar 5, 6, não, 7 7 Vou remover essas imagens E adicionar as outras O cliente Ele vai alterar os links Ok Salvando Deixa eu adicionar Mais Tem muitas aqui Vou adicionar só mais essa E nós vamos lá para a parte lateral Para o vídeo não ficar longo Esse é um vídeo pequeno Só para mostrar essa parte dos anúncios Pronto Está aqui Eu adicionei o anúncio 5, 6, 7 e 8 Eu vou precisar Você vai precisar Para fazer esse procedimento Abrir em outra guia O editor Repito Esses anúncios aqui São padrões Funcionam normalmente Como vocês Viram Eu fazendo agora Só que agora Eu vou ensinar Uma maneira que não vem no site Que é como adicionar Um novo banner Aqui na lateral Aqui na lateral Você vai procurar Você vai procurar a opção Páginas Todas as páginas Aqui você vai procurar essa primeira página aqui E editar Aqui você vai editar com o elemento Agora você tem que prestar muita atenção Porque isso aqui é a estrutura Do site Qualquer alteração errada que você fizer Qualquer erro que você Fizer Se você apagar alguma coisa E apertar um botão salvar Vai ser feita a alteração Lá na frente do site Tá Então fique atento Para quando você for editar Isso daqui Se você fizer alguma alteração errada Saia da página Sem salvar Pronto Carregou Ó Esse aqui também é de navegar Mas eu ainda não estou Familiarizado com essa ferramenta aqui Então eu vou deixar ela aqui do lado Tá aqui os banners Os banners todos adicionados aqui Eu vou colocar Vou colocar aqui Perto desse Vamos lá Você vai vir aqui na lateral Vai vir aqui na lateral Vai vir aqui em Vamos ver aqui em geral Vai vir aqui em geral E vai procurar essa opção aqui Show the code Clica nele arrasta Agora você tem que prestar atenção Onde você vai soltar aqui Tá Isso é muito importante Vou soltar aqui E ele já vendeu um campo aqui Ó Tá Esse campo é o seguinte Você vai voltar aqui Nos banners que você cadastrou E vai vir aqui ó Nessa engrenagem aqui Nesse desenho aqui Clica nele E ele vai te dar o código Copia Depois dá um ok Vem aqui E cola Esse código aqui Ok Simples E vem aqui no botão Ó Atualizar Tá E já carregou aqui O banner O anunciante Pronto Pra gente adicionar outro Você vai vir aqui ó Clica aqui E procura o mesmo O mesmo Vem aqui em geral E procura o mesmo Objeto Que no caso é Show the code Vou colocar aqui mesmo Nesse canto Ó Ele apareceu O campo vazio Volta lá E pega o próximo anúncio O próximo código Cada anúncio Tem um código diferente Dou um ok Volto pra cá E adiciono Pronto E vou atualizar aqui Tudo funcionando Perfeitamente E carregou Outro aqui Certo Você tem que ter Todo cuidado Na hora que você For adicionar O objeto Aqui na lateral Ok Tem três aqui Eu vou adicionar Mais outros Vou adicionar Lembrando que Conforme eu estou Adicionando aqui Isso pode desestruturar Um pouco mais O site Vamos voltar aqui Pra frente Pra frente Ó Ele pode dar Um espaço De um De um objeto Pra o outro Também Pois o site Ele foi editado Só pra esses Pra esses Quatro banners Na lateral Você está adicionando Um novo Deixa ele recarregar Aí Acho que eu botei Pra recarregar Deixa eu dar um enter Agora sim Vamos ver como é Que está ficando Ó Aqui Lembra do espaço Que eu falei Vai ter que ser Acrescentado Alguma coisa Aqui Nesse espaço O site Ele está funcionando O problema É que você Que está sendo Adicionado Mais objetos A ele Por exemplo Aqui no caso Aqui da lateral E quanto mais For botando E maior for o objeto Mais ele vai Esticando o site Certo Então fica atento Nesses detalhes O site Ele está editado Só para os Quatro banners Na lateral Ele está Tudo arrumadinho Conforme você Vai colocando Coisas Na 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 lateral Ele vai esticando Aqui ó Como esticou Vai dando espaço Para você botar Outra coisa aqui Do mesmo jeito É se você colocar Coisas aqui Nesse campo Central Se você colocar Mais anunciantes Por exemplo Eu preencheria Com anunciantes Pequenos É se você Colocar mais Anunciantes Aqui por exemplo Você Vai enchendo Aqui E vai dando Espaço aqui Nessa lateral É basicamente Isso Não é erro Do site E sim Da estrutura Do site Que você está Colocando mais Conteúdo nele Mas Você está colocando Mais objetos No caso aqui Da lateral Certo Então vamos lá Vou adicionar Mais um Só que Eu vou adicionar Em outro lugar Agora Ele vai puxar Mais ainda O site Vou adicionar Aqui nessa parte Clico aqui Vou soltar Vou soltar Ele apareceu O campo Novamente Aqui Então Venho aqui Vou pegar o código Do anúncio 6 Copiar Ok Colei ele Vou atualizar E ele carregou Ok Carregando Normalmente Bem É basicamente É basicamente Tem que Arrumar Essa parte Aqui É Eu vou ver Com o cliente Se eu consigo adicionar Alguma coisa Aqui pra ele Ele vai me dizer O que pode ser adicionado E a gente vai deixar Pra não deixar Essa parte vazia Aqui Mas que fique claro O seguinte O site Tá funcionando Direitinho Porém O site Foi criado Só pra ficar Com 4 Banners Na lateral Vai ser adicionado Tá sendo adicionado Mais banners Então ele vai esticando Conforme for colocando Objetos Na lateral Vai esticando A lateral E vai deixando Espaço Em branco No meio Se você fizer Ao contrário Colocando É É Objetos No meio No caso Central Vai deixando Espaço Em branco Aqui Na lateral Ok Bem é isso Pessoal Qualquer dúvida Que vocês venham ter Deixa nos comentários Ou entre em contato Direto no whatsapp Esse site aqui É muito bom É só questão De saber usar Tanto a criatividade Como saber Administrar O mesmo Tá Pra acompanhar Vídeos Sobre esse site Você vai encontrar Aqui no canal Da natal host Se não é inscrito Inscreva-se Ativa o sininho Ok Pra você receber Sempre a novidade E não esqueça Ajuda com o seu like Com o seu joinha Pra turbinar Mais ainda O nosso vídeo O nosso canal Muito obrigado A todos vocês Um forte abraço E a gente se fala No próximo vídeo Aqui no canal Da natal host Tchau 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 Tchau